E o salário, ó! Mas agora eu gostaria de convidar para celebrar conosco pela primeira vez nesses 57 anos de escolinha o paranifo dessa turma fantástica. Chico Anísio! É da safada! Professor Ramondo! Caros colegas! É uma grande honra estar aqui com todos vocês. Eu gostaria de lembrar que nesses bancos onde vocês estão agora já sentaram, não alunos, não figuras comuns, mas grandes mestres do humor. Professores catedráticos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a saudade, ó.